Oi gente, eu sei que no vídeo passado meu, que foi o resultado do meu concurso, que eu não ia fazer mais nenhum vídeo e eu já ia começar no outro dia já postar os vlogs. Bem, mas aconteceu isso agora e eu vou precisar fazer esse vídeo. Bem, a Andy Alves, adoro furbes, me mandou uma correspondência e ela mesma falou pra mim fazer um vídeo falando do que ela me deu e essas coisinhas. Bom, Andy Alves, o canal Adoro Furby, eu não tava esperando tudo isso, eu literalmente amei e eu vou responder com uma cartinha, alguns presentinhos pra você, eu vou te responder. Bem, ela queria que eu mostrasse as coisas que ela me deu. Tá, muito super, hiper, ultra, mega, obrigado, adoro furbes, Andy Alves, super, hiper, ultra, mega, obrigado. Amei o presentinho, tá? Bem, eu vou abrir esse lacinho aqui pra vocês verem o que ela mandou. Pronto, gente, eu desfiz o lacinho que veio amarrado nele. Esse é o saquinho de flores. Bem. Primeira coisa que ela mandou foi este saquinho que veio amarrado com esse negocinho aqui, ó. Tá escrito, bolsinha para guardar coisas da Lula. E eu vou com certeza guardar coisinhas da Lula. Vou guardar bastante coisinhas aqui, isso vai ser muito útil, obrigado. Agora, vou tirar esse papelzinho. Bolsinhas para guardar coisas da Lula. Bem, e veio com este saquinho. E dentro do saquinho veio com esta chuquinha aqui, ó. Espera aí. Esta chuquinha preta com isso aqui para colocar na orelhinha dela. Eu amei, muito útil. Mais uma dessa. Ela vem colocar na outra orelhinha dela. Super, obrigado. E... Veio esses dois corações. Esse... E esse. E ela também mandou... Deixa eu colocar as coisas aqui. Ela também mandou uma cartinha. Deixa eu abrir. Peraí, eu vou abrir e depois eu... Eu vou abrir. Pronto, ela mandou esta cartinha. E está escrito. Oi, Fuffy. Gosto muito dos seus vídeos. Estou... Muitos seus vídeos. Estou mandando esse... Presentinho para a Lola. Porque... Sou muito fã dela. E sua. Beijos do... Ti... Tip... Tip... É... Ti... Isso aqui, ó. Meu Ferb. E do Cody. Meu ursinho. Beijos. Andy. Te adoro. E um monte de coraçãoizinhos. Embaixo escrito Lola. Muito obrigado por... Por... Exatamente... Tudo isso. Eu não esperava que fosse tanta coisa assim. E demorou um pouquinho para chegar, né? Mas eu amei... Tudo que você me deu. Amei até o envelope. Assim... Gostei disso. Gostei disso. Gostei... Dos corações. Gostei da... Muito desse negocinho. Gostei... Do envelope. Gostei das fitinhas. Amei essas fitinhas. Das chuquinhas, na verdade, né? Bom... Ah... Adoro Ferbs. Ah... A Andy... Andy... A Andy. Andy Alves. Lembrei. Muito obrigado por tudo isso. Por favor. Por favor. Por favor. Se inscrevam no canal dela. Eu já vi os vídeos dela. São bem interessantes. Bom... Obrigada por ter assistido. Tchau.